Vanessa, nós estamos às vésperas de iniciar o propósito de fé dos 52 dias e esse propósito ele é marcante para a senhora porque a senhora conheceu o ministério mudança de vida nos 52 dias e de lá para cá vem vivendo resultados incríveis, não é isso? Isso mesmo, foi onde tudo começou, onde minha vida mudou. Eu nunca tinha feito um propósito e fui fazer o dos 52 dias e naqueles 52 dias a minha vida foi transformada porque eu vinha com toda a minha força, com fome de aprender mesmo para que minha vida mudasse porque eu pedia para Deus, eu quero uma vida, eu quero que o Senhor mude a minha vida e aí naquele propósito eu, tudo mudou e vem mudando porque eu comecei em 2019 e aí vem vindo, as transformações vêm acontecendo. Nesses últimos anos, de 2019 para cá, 2020, 2021, nós passamos por pandemia, vivemos várias situações, a senhora me diz em off que mesmo assim a senhora não perdia nenhuma transmissão porque entendia a importância de cada direção, não é isso? Sim, é muito importante porque a gente tem que estar, a gente passa por lutas, lógico, mas o Senhor está sempre com a gente e sempre nos direcionando e nos dando força e para isso a gente precisa da palavra, para a gente poder enfrentar as coisas a gente precisa dele e com a palavra a gente consegue fazer tudo e aí foi, veio sim, veio pandemia, veio tudo, quando eu não posso estar aqui, eu estou na transmissão, mas eu faço de tudo para estar no templo. A senhora foi presenteada, Deus surpreendeu a senhora agora, o que aconteceu? Eu... é algo incrível, até para falar, é incrível o que ele fez e eu estou com a minha boca cheia de riso e eu estou como quem sonha, porque na época da pandemia, por conta do propósito que eu fiz, Deus me deu uma força tão grande, uma fé tão grande que eu dei um passo de fé de comprar um apartamento, dei a entrada em um apartamento e aí eu fiz uma dívida de 30 anos, mas eu sempre oro e peço para que ele quite o apartamento, que é o nosso desejo, né? Quitar. E aí, então, eu sabia que iria acontecer, mas não sabia quando e nem como. E este ano, ele fez, ele me deu, ele quitou essa minha dívida, então ele fez, ele arrumou meios em que em três anos, uma dívida de 30 anos, em três anos, ele quitou. E eu estou com o meu apartamento quitado, então é uma vitória gigantesca. Aquilo que a Bispa ensina no Ministério Mudança de Vida, a importância da perseverança, do continuismo, e a senhora é uma pessoa continuista e tem vivido resultados. Sim, sim. A gente tem que permanecer. A gente não pode desistir. Mesmo vem, vem força, vem desânimo, vem cansaço, vem várias situações, mas a gente sabe que se o Senhor está conosco, a gente vai enfrentar tudo. Então, a gente tem que ficar firme e tem que perseverar mesmo e praticar aquilo que é o que sai do altar, a direção que sai do altar. A gente tem que colocar em prática. E nossa intimidade com o Senhor também. A gente vai aprendendo e aí a gente vai crescendo nisso. E aí a gente vai pegando um pouquinho daqui e vai. Vamos lutar, vamos enfrentar. Vamos que Deus vai dar a vitória. Qual que é a expectativa da senhora? Agora, dia 2 de julho, estamos às vésperas já dos 52 dias, 2023. Qual que é a expectativa da senhora para esse propósito de 2023? O mais incrível é que quanto mais a gente vai caminhando com o Senhor, a nossa expectativa vai aumentando cada vez mais. Então, a minha expectativa é alta. Pelas coisas que eu já vivi, pelas coisas que Ele tem feito, movido, tudo que tem acontecido, eu creio numa expectativa. Algo assim, incrível, tremendo, porque as palavras que estão vindo já são poderosas, né? De um ano muito abençoado, de crescimento, de amadurecimento, de vitórias, de colher aquilo que a gente semeia. Então, essa é uma semente poderosa. Então, a minha expectativa é alta. O que a senhora tem a dizer para essa pessoa? Eu tenho a dizer que para você correr para o Senhor, vir fazer esse propósito, mas assim, se lançar mesmo de todo o coração. Porque Deus, Ele restaura, Ele restaura tudo, tudo. Se você se entregar, se você se jogar de verdade, vai haver mudança na sua vida. Então, corre para fazer esse propósito mesmo e faça com toda a sua força e creia que Deus, Ele vai te responder e Ele vai te restaurar completamente. Abençoada. Ah, muito. Dia 2 de julho, às 9 horas. Início do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida com a Santa Ceia do Senhor. O muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família? As finanças? A saúde? A vida espiritual, o Ministério Mudança de Vida, dará a grande largada de fé pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.